Um youtuber criou um console portátil que é movido a energia nuclear. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. E hoje é dia de Retro News. Boa noite a todos vocês, espero que... Eu tenho postado agora, já tem uns 5 dias que eu posto vídeo todo dia, 6 horas da noite. Já clica aí, se inscreve, clica no sininho. Muito, muito obrigado a todos os membros. Vocês que são membros e participam das lives e colaboram com o Superchat. Vocês que tornam tudo possível, muito, muito obrigado. A gente é um canal pequeno, mas sabe quando as pessoas comentam... Outros youtubers falam... Ah, só 5 ou 7% das pessoas que me assistem estão inscritas no canal. Aqui é quase 50% de vocês que me assistem estão inscritos. Não sei por que o algoritmo não me ajuda. Então alimentem aí os deuses do algoritmo. Mas vamos para as notícias que hoje eu tenho. Eu acho que vai ser o Retro News mais histórico. Com as melhores notícias. As coisas mais malucas. Parece que a gente está vivendo num mundo invertido do retro gaming. E vocês vão entender porquê. Antes de começar, se liga só nessa coleção. Essas fotos são de inscritos aqui do canal. Se você quiser mandar uma foto da sua coleção. Seja pequena, seja grande. Tenha um console, tenha 10. Manda lá no Reddit barra R barra Victoria Mini. Ou procura Victoria Mini, o mesmo nome do canal. Você encontra. Sem mais delongas, bora para as notícias. Primeira delas, é claro, vocês devem ter visto. Está todo mundo falando sobre isso. O console da Valve que veio para competir com o Switch. O nome dele é Steam Deck. Ele vai ser um PC portátil, um PC gamer. Está todo mundo falando sobre isso. Provavelmente você já ouviu falar. Eu fiz um vídeo ontem à noite sobre isso também. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Já tem... Se você entrar no Twitter e escrever ali Steam Deck. Está bombando. Está com vários memes. Aqui, olha. Eu indo reservar o meu Steam Deck. Daniel, the cooler Daniel. Tipo, o melhor do que o Switch. Será que eles mesmo esperavam que ia ser tão grande assim a repercussão? Eu não quero jogar com você, mas... Aquela cena do Toy Story, né? Que ele joga o World fora porque ele estava querendo brincar com o Buzz Lightyear. Então jogando o Switch fora. É, então. É isso, né, cara? Eu acho que... Olha aqui, esse cara aqui. O Paul Rostansky. Sei lá. Todo mundo está falando que já está encomendando um Switch OLED ou um Steam Deck hoje. Eu ainda estou feliz com o meu PS Vita. Uuup, uuup, uuup. Eu também estou feliz com o meu PS Vita. Tem multiplayer funcionando, que é uma beleza. Mas, eu também estou feliz com esse lançamento aí. Nintendo Switch OLED. Uma tela maior, melhor. Mesmo processador desde 2017. Tem drift. Tem um kickstand melhorzinho atrás. O outro, literalmente um game em PC. Pode fazer tudo. Você já deve ter visto. Irada essa notícia. Se você não sabia, você está descobrindo agora de uma forma diferente, através de memes. Eu estou bem animado com esse console. Mas eu já conheço. Olha só, ele vai lançar só em dezembro. Pode ser. Tem muita chance de atrasar. Tem muita chance de eles terem que comprometer alguma coisa do que eles prometeram para que realmente funcione. Mas a Valve é uma marca muito grande. E eu duvido que eles tentem fazer algo errado. Eles vão tentar fazer o melhor possível, provavelmente. Primeira notícia é essa. Próxima notícia. Essa notícia é bem maneira. É para todo mundo que tem aqui consoles RG351. É uma notícia rapidinha, mas vocês vão ficar felizes. Saiu um novo update. Não saiu ainda. Ele está em uma versão beta. Quem quiser já arriscar, pode arriscar. Depois que eu gravar esses vídeos, vou editar isso para sair hoje. Eu vou arriscar e vou tentar instalar essa versão beta. Se tiver tudo certinho, eu faço um vídeo para vocês mostrando. Mas tem coisas ali muito interessantes. Como por exemplo, agora vai voltar a ter update sem fio. Você vai poder estar aqui e fazer update dos cores, fazer tudo. Também vai ter cloud sync. Você nunca mais vai perder os seus saves dos jogos. Eles vão salvar diretamente na nuvem, se você tiver um aparelho desse. Então, estou animado com esse novo update. Ele está na versão beta. Quem quiser instalar, pode tentar. Vai lá. Para instalar é muito fácil. Se você quiser... Se você não sabe como encontrar ele, vai ali no meu Discord, que a gente te manda o link. É só você entrar aqui no meu canal. Ele está no banner ou na aba sobre. Então, essa é uma notícia rapidinha, mas eu queria deixar todo mundo avisado que vai ter update novo para esse console. Coisa fina, coisa linda. Bora para a próxima. Vocês talvez já tenham ouvido falar também, já tem sete dias, porque hoje é sexta e essa venda aconteceu na sexta-feira passada. Mas sexta-feira passada foi vendido o jogo do Zelda pelo valor mais caro do mundo. E não só o jogo do Zelda, o jogo pelo valor mais caro do mundo. 870 mil dólares por uma caixa lacrada do jogo Zelda, do Nintendinho, do NES, que era antes do Super Nintendo. Impressionante. Absolutamente surreal. 870 mil dólares. É um leilão. A caixa estava perfeitamente lacrada. Mint Quality, que é... Eles têm lá nos Estados Unidos, eles têm umas empresas de grading. Grading é o quê? Você manda uma carta do Pokémon, uma caixa, alguma coisa. Eles analisam aquilo e falam, olha, isso daqui está em perfeitas condições. Eles selam dentro de uma outra caixa e te entregam ali um negócio falando que aquilo está naquele grade. Essa caixa que eles venderam estava em nota 9 de 10. E é muito difícil chegar em 9 de 10, porque não é só você comprar e guardar bem. É a qualidade da gráfica que imprimiu aquela embalagem também. São coisas que estão fora do controle de você que simplesmente comprou. Então, para chegar em uma nota 10 é quase impossível. O cara pagou uma caixa fechada na nota 9 de 10, pagou 870 mil dólares. E poucos dias depois... Isso foi um recorde mundial. Nunca na história da humanidade um jogo foi vendido por esse preço. Poucos dias depois foi vendido um jogo do Super Mario 64, nas mesmas condições, lacrado, mint quality e tudo isso. Mas aí levantou uma bandeira vermelha. Essa empresa é a mesma empresa que fez o grading nessas duas caixas. E essa empresa de grading tem uma parceria com a empresa de leilão. Eles falaram que é normal ter esse tipo de parceria. Mas a galera está achando muito estranho essas duas vendas muito em seguida. Eu não sei qual é o valor desse do Mario. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas foi mais de um milhão. Tem aqui o valor. Um milhão e quinhentos e sessenta mil dólares. Tipo, o dobro, né? É quase o dobro do outro. É surreal. Lembrando que é meio doido, porque essas coisas realmente não têm esse valor. Você encontra esse jogo aí de graça em muitos lugares ou por muito baratinho. Você joga oficialmente. A Nintendo lançou agora, ano passado, a Nintendo 64 para jogar no Switch. Tem várias formas de você jogar esse jogo. Mas se tem alguém querendo pagar, é porque aquilo tem esse valor, mais ou menos. Isso move o mercado de certa forma também. Porque agora todo mundo que tinha uma caixa numa condição semelhante acabou de valorizar muito essa caixa. Interessante, né? É uma notícia aqui que eu sim queria passar aqui minha ideia pra vocês um pouquinho. O que vocês acham? Me fala aí. E bora pra próxima notícia. Essa daqui, cara. Nossa. Essa daqui é a thumbnail e também tá... Não sei... Quer dizer, eu não decidi ainda thumbnail o título porque o Steam Deck tá dando bastante view também. Tá todo mundo postando sobre. Mas é que essa notícia é a mais doida de todas. E eu vou até falar pra vocês da maneira que ela foi me apresentada. Porque quando ela foi me apresentada, pareceu que era fake news. Tá, basicamente é. Um youtuber criou um console portátil que é movido a energia nuclear. Eu quero fazer uma thumbnail meio que, tipo, segurando assim. Que nem a thumbnail desse cara aí, na verdade. Vou tentar imitar a thumbnail dele. Porque, meu Deus, cara. Como assim? Eu vou, talvez, até misturar as duas coisas. Eu vou pôr o Steam Deck. Eu vou pôr eu segurando. Ó. Esse bico aqui assim. Aí eu vou colocar aqui o negócio na minha mão e o Steam Deck radioativo aqui. Como se o Steam Deck fosse o console radioativo. Demorou? Pensei aqui uma brisa louca com vocês. Vou tentar fazer isso na thumbnail. Se eu não, eu nem vou fazer também. Isso que é muito difícil. Na verdade, não é tão louco assim quanto parece a notícia. É bem doido. O cara, ele achou... Não sei se ele achou. Eu não assisti o vídeo, eu admito. Mas ele tava com umas pilhas radioativas. E ele conseguiu... O vídeo é super engraçado. E ele explica cientificamente aqui tudo o que ele fez. Mas ele tava com umas pilhas radioativas. E ele colocou dentro de um desses brick consoles aí. E conseguiu fazer funcionar. É super interessante. Super interessante. Então, esse vídeo aqui, especificamente. Eu vou colocar ele aqui na descrição. Porque é legal às vezes colocar um linkzinho ou outro. Principalmente quando é link do YouTube. Tá? Então, esse daqui. Eu nunca coloco link aqui no YouTube. Porque o YouTube já deletou meu canal por 15 dias. E eu acho que era porque eu colocava link. Não sei. Porque eles não falam. Eles não avisam. É... Esse aqui eu vou colocar. Porque é muito interessante. É um vídeo bem científico. O cara mostra passo a passo. É em inglês. Mas é super engraçado. Mesmo que você não entenda, você vai dar risada só de ver visualmente as coisas que ele colocou ali no vídeo. É física da melhor... Tá ensinando química e física ali da melhor forma possível. A gente passou aí por quatro notícias dessa vez. Normalmente são três. Mas hoje eu achei que eram relevantes quatro. A primeira delas aí é o Steam Deck. Aí o Steam Deck... Quero saber a opinião de vocês. Estão animados? Não estão? Acharam bã? Acharam... Yeah! Quero saber. Quero saber. Sobre o 3-5-1-ELEC. Tudo isso aí que eu falei. Cloud Sync. Update sem fio. Ele já, pô... Tem Retro Achievements. Já tem Scraping. Agora vai ter Update. Vai ter Cloud Sync. Já tem Netplay. Já tem Servidor do Diablo. O que mais? O que mais? Me fala aí sobre essa cópia por 870 mil dólares. Você tem alguma... Alguma ideia... Sei lá. Sei lá. Não quero sugerir, mas você tem algum pensamento sobre isso, cara? Sobre por que essas coisas atingem esse tipo de valor? E outros exemplos? Se isso é bom? Se isso é ruim? Se isso é... Sei lá. E também, por último aqui, essa notícia que é o Game Boy que roda com energia nuclear. Então o cara colocou ali... Não é um Game Boy, né? É um brick console. Mas ele realmente estava rodando com energia nuclear. Eu não assisti o vídeo inteiro, eu admito. Mas a notícia... O título é ótimo. O título é maravilhoso. Então eu coloquei ele aqui na thumbnail. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mais um Retro News. Toda sexta-feira tem mais Retro News. Sexta-feira às 6 horas da noite. E todo dia, às 6 da noite, tem vídeo aqui no canal. Graças aos membros. Muito obrigado. E também aos inscritos. Todos vocês que estão aqui participando. Participando da live. Troca. É graça a todo mundo que me ajuda. Se vocês não estivessem aqui, qual seria o sentido disso? Mesmo que seja um canal pequenininho ainda, é muito da hora a relação que vocês têm aqui com o canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto no instante.